Tem criança em casa? Confira essas dicas para um ambiente seguro. Coloque protetores nas tomadas. Eles evitam choques elétricos nos pequenos. Quando a criança estiver molhada, não deixe ela se aproximar dos eletrodomésticos, ainda mais se ela estiver descalça. Não deixe os pequenos brincarem ou empinarem pipas próximos da fiação elétrica. Proteja quem você ama! Tchau!